Estamos aqui com o Thiago, nosso cliente que já tinha um consórcio de veículo, onde já contemplou, optou pela venda, adquiriu um novo investimento de veículo também, onde está participando dos sorteios, dos lances. E há dois meses atrás, ele e sua esposa resolveram fazer um investimento diferente com a gente, através do nosso programa de investimento, onde houve a contemplação ontem. Thiago, quantas parcelas? Duas parcelas. Um total de quanto investiu? 683 reais. 683. Duas parcelas pagas e ontem veio a contemplação e hoje o Thiago veio aqui, fazer um novo investimento e pegar a lucratividade da carta contemplada. Bom negócio ou não, Thiago? Com certeza, ótimo negócio. Indica para os nossos amigos e clientes? Com certeza. Vamos indicar para todos os amigos aí, para que eles passem e encontram também essa alternativa de investimento. E aí, para que eles passem e encontram também essa alternativa de investimento. E aí, para que eles passem e encontram também essa alternativa de investimento.